Você acaba de ter uma visão do futuro. Salvador será uma Smart City. Nossas escolas vão possuir equipamentos de última geração, com mais interatividade e tecnologia para os alunos. Nossos hospitais serão mais eficientes. Com a telemedicina, médicos conseguirão acessar informações de pacientes em tempo real, oferecendo cuidados de saúde mais eficazes. Em nossa Smart City, o transporte será sustentável, eficiente e acessível. Os serviços públicos também se transformarão, com agendamentos, pagamentos e comunicação online. Uma cidade mais segura, com câmeras de vigilância e sensores de monitoramento interconectados. Não, esse não é um sonho. Com a Infovia, Salvador se transformará em uma Smart City. É uma realidade possível. O futuro é inteligente e está ao nosso alcance.